Então é isso, boa tarde pessoal, iniciando a primeira série de palestras simultâneas. Estamos recebendo aqui a Alice Asmar, que é bióloga pela Federal do Centro, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução da UFA e possui experiência em seres aquáticos em Neuróptra e Cisnes, na União Europeia. Então Alice, muito obrigado por ter aceitado o convite, por participar do evento e pode ficar à vontade. Posso compartilhar já aqui? Pode sim, pode ficar à vontade. Vocês conseguem ver? Sim, está carregando. Foi. Bom, boa tarde, né? Não sei se vocês já estão conseguindo ver, eu não consigo ver vocês, mas qualquer coisa podem abrir o microfone e falar, que aí eu minimizo aqui a tela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão do curso de verão em entomologia pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho dessa ordem para vocês, que é uma ordem que é fascinante para mim, né? Como foi falado, eu trabalho com uma das famílias aquáticas de Neuróptra, que é a família Cisílida, que são esses aqui. Atualmente, eu sou estudante de doutorado na McGill University e, caso queiram entrar em contato, de alguma forma, tem meu e-mail com o Twitter. E hoje, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da sistemática e da diversidade de Neuróptra, para vocês conhecerem um pouquinho a situação atual desse grupo e um pouquinho, né, de como eles são. Bom, Neuróptra pertence ao grupo do Zolometábola, né, e junto com Rafdióptra e Megalóptra, formam uma super-ordem muito bem suportada, que é Neuróptérida. Aqui nessa proposição de MISUF e colaboradores de 2014, dá para ver que Neuróptérida é grupo irmão de Strepsíptra e Coleóptra. Esse agrupamento tem sido recuperado nas análises recentes e, com relação às relações internas de Neuróptérida, ainda há muitas discussões, pois Rafdióptra é uma ordem, desculpa, exclusivamente terrestre, Megalóptra, uma ordem exclusivamente aquática e Neuróptra tem majoritariamente representantes terrestres, mas duas famílias aquáticas. Com isso vieram aquelas discussões acerca da relação, né, se Neuróptra era o grupo irmão de Megalóptra ou de Rafdióptra, enfim. Entretanto, análises recentes moleculares vêm mostrando que Neuróptra e Megalóptra formam um clado irmão de Rafdióptra. E essas três ordens juntas possuem atualmente 6.434 espécies partes. Nesse número total, Neuróptra é a que possui a maior riqueza, com 5.813 espécies válidas distribuídas mundialmente, né. O único local que não há registro de Neuróptra é para a Antártica. E o monofiletismo dessa ordem é muito bem incorporado, né, é muito bem suportado. Ela possui como sinapomorfias o aparelho bucal modificado nas larvas. As larvas, elas são predadoras e elas possuem esses tubos de sucção que, quando elas pegam a presa, elas inserem esses tubos, injetam enzimas digestivas na presa. Essa digestão ocorre de forma extracorpórea e, posteriormente, eles sugam o produto dessa digestão. A única família que não tem essa digestão extracorpórea é a família sicílide, que insere os tubos, faz toda a parte da sucção, entretanto a digestão, ela é interna. Outra sinapomofia é a descontinuidade do intestino grosso e do intestino médio. Aqui nessa imagem vocês podem ver a localização, né, do intestino médio e o grosso é mais aqui para a parte posterior. E os tubos de malpig modificado. Esses tubos de malpig, eles produzem a seda utilizada para fazer o casulo da pupa. Outra característica muito marcante de neuróptero tem relação com a avenação da asa, né, que por isso, inclusive, tem o nome neuróptera. Neuroma de nervura, que no caso de um inseto é a avenação, e bitera asa. Pela quantidade, né, pelas numerosas delícias, tanto transversais quanto longitudinais da ordem. Inclusive, as asas, elas são muito grandes, muito maiores do que o corpo em alguns representantes de neuróptera. Outra característica são estriculsores, que são essas estruturas apontadas aí pela seta, são pequenas estruturas esclerotizadas, localizadas na margem posterior da asa de neuróptera. Fica localizada entre as veias longitudinais. Bom, o monofiletismo de neuróptera, além dessas características, é corroborado por análises moleculares. E no trabalho de Engel e colaboradores de 2018, a origem de neuróptera foi datada para o permião inferior durante o paleozóico. Segundo alguns autores, inclusive as pobres colaboradoras em 2001, a grande diversidade de neuróptera ocorreu durante o mesozóico. Foi quando eles eram muito bem distribuídos e bastante diversos. E Oswald Machado, em 2018, afirmaram que essas unilhas atuais, com poucas espécies, elas são remanescentes dessa fauna que foi muito diversa e muito bem distribuídas. E isso, atualmente, dificulta os pesquisadores a entenderem como que são as relações internas de neuróptera. Uma vez que os adultos possuem uma morfologia muito geral e as larvas são muito especialistas, muito especializadas. Então, isso dificulta a gente a entender as homologias da obra. As tentativas de entender essa história evolutiva de neuróptera começou com o Henglisch, em 1906 e 1908, utilizando caracteres paleontológicos. Após esse trabalho, vieram alguns estudos utilizando a abenação das asas. Em 1924, o Whitecomb, utilizando o carácter de desenvolvimento e anatomia interna, propôs essa hipótese de relacionamento que foi muito à frente do tempo dele. É uma hipótese que foi muito utilizada por outros autores em outros trabalhos posteriores. E vai ressaltar que essa não foi uma análise filogenética. O trabalho de Whitecomb precede Renning. Mas, ainda assim, foi um trabalho muito utilizado nas hipóteses filogenéticas que vieram depois. Na década de 80, 90, mais ou menos, foi dividido neuróptera, né, em algumas sub-ordens. Após o Ic, em 1967, elevar a nevrote, que é uma das famílias aquáticas de neuróptera também. Após ela ser elevada a nível de família, surgiu a divisão em três sub-ordens. Seria a hemoglobiniforme, nevrotiforme e mimeleontiforme. Essa divisão em três sub-ordens é uma divisão que foi muito clássica dentro de neuróptera. E, posteriormente, muitos trabalhos, como de colaboradores em 2001, corroboraram, né, deram suporte a essa proposição em três sub-ordens. E, também, a discussão acerca da ancestralidade de neuróptera se intensificou. Se o ancestral era terrestre ou se o ancestral era aquático. Posteriormente, eu não vou falar de todos por causa do tempo, mas, posteriormente, muitos trabalhos surgiram, tanto com caracteres morfológicos, quanto caracteres moleculares, para tentar entender a história... Passou rápido. A história evolutiva de neuróptera e também a ancestralidade nessa evolução. Alguns corroborando a análise, a subdivisão em três sub-ordens. Outros não dando tanto suporte a essa divisão. Aqui são só alguns. Tem outros trabalhos de filogenia, além deles, desses aqui, que foram propostos na tentativa de entender essa evolução. Até que, em 2018, o Intertwin e colaboradores, em um trabalho que foi muito robusto, no sentido de amostragem, no sentido de análise, os autores fizeram uma análise filogenômica de 136 táxons de neurópteria, para tentar entender essa evolução. Até então, até hoje, né, é o trabalho mais completo com relação à amostragem, né, e nesse trabalho, os autores sugerem que a ancestralidade de neuróptera e de neurópteria eram aquáticas, independente se a de neurópteroide, que é aquele grupão primeiro que mostrei, de coleóptera com strepsíptra, independente da ancestral deles serem terrestres ou aquáticos, o de neuróptera e o de neurópterida, muito provavelmente, era aquático. E os autores, além disso, subdividiram a família em sete superfamílias monofiléticas e 15 famílias válidas, né. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas superfamílias, para agora vocês conhecerem, né, a parte, as curiosidades, né, de cada um. Então, a primeira ramificação de neuróptera é com a superfamília conopterigoida, representada pela família conopteridide. Esses indivíduos, eles são conhecidos em inglês como dustwings. Infelizmente, a gente não tem nomes vulgares para a maioria dos representantes de neuróptera em português, inclusive até em inglês tem alguns que não possuem. Mas conopteridide é conhecido como dustwings, é uma família até moderadamente grande, né, não é grande, mas moderada. Possui 23 gêneros com 571 espécies válidas. A distribuição é cosmopolita, tendo a sua maior riqueza, sua maior representatividade para a região neotropical e paleártica. São indivíduos terrestres, com a sua larva sendo predadora, generalista, e por isso muitas vezes eles são utilizadas em controle biológico. Os adultos, eles possuem vândulas no corpo que eles produzem essa cera, que espalham, essa cera branca, né, que eles espalham no corpo deles. Inclusive, é a característica que dá o nome à família. É uma característica que é única de conopteridide, é uma alta comorfia da família, nenhuma outra família de neuróptera, desculpa, produzem essa cera. E a venação dessa família, ela é reduzida. A segunda cladogênese foi da superfamília osmiloida, com a família sicílides, sendo o grupo irmão de nevroste de osmílides, e uma sinopomorfia dessa família é com base nas estruturas genitais das fêmeas. Bom, a primeira ramificação foi dessa família magnífica aqui, que é a família sicílides, conhecido como os esponjilaflais ou esponjiflais. É uma família pequena, né, com quatro gêneros e 71 espécies, mas bem distribuídas, elas ocorrem em todo o corpo, exceto para a Antártica, que em neuróptera foi registrado para a Antártica. A larva, ela é aquática, é uma das famílias aquáticas de neuróptera, não possuindo outros estágios aquáticos, é apenas a larva. E a grande característica da família é que elas são parasitas de esponjas de água doce. Inclusive é a característica que dá um nome, porque elas parasitam a família de esponjas chamadas de espongílides, e por isso sicílides é conhecido como esponjilaflais. Essa primeira foto aqui de cima é uma larva de sicílides, parasitando uma esponja de água doce. Alguns autores afirmam que a família sicílides também pode se alimentar de briozoários, mas ainda não tem certeza dessa relação. A pulpa de sicílides possui a cica azul de parede dupla, onde a parede mais externa, ela forma uma rede hexagonal, com os passamentos hexagonais, que é muito chamativa, né? E nos adultos, eles possuem uma comunicação intraespecífica. Eles liberam vibrações, eles vibram no abdômen ou partes do aparelho bucal, como a mandíbula ou a axila. Essa vibração é transmitida pelo substrato e o parceiro, né, o outro indivíduo, ele recebe essas vibrações, essa mensagem pelas pernas, por órgãos presentes nas pernas. A outra família é nevrótide, conhecida como nevrótide leisiming, quatro gêneros e 19 espécies, é uma família bastante pequena, tem uma sua distribuição restrita, né, em algumas partes da Europa, ali no sul, norte da África, leste da Austrália e Ásia. Diferente de sicílides e nevrótide, tampa a larva quanto a pulpa, são aquáticas. É um grupo que é gradador generalista e eles não têm resistência à poluição. As larvas, elas precisam viver em água limpa, né, então, poderia talvez ser utilizado para controle de qualidade de água. Temos a família Osmilid, que não confia um nome vulgar, nem em inglês. A família possui 30 gêneros, 212 espécies válidas, que é uma distribuição ampla, não ocorre apenas na América do Norte, mas foram encontrados fósseis de Osmilid na América do Norte, o que mostra que eles já ocorreram lá em algum momento passado, mas algum evento fez com que eles desaparecessem de lá. É uma família semi-aquática e terrestre, sendo os representantes dessa família, eles vivem próximos a áreas encharcadas, próximos a córregos, em áreas úmidas, que por isso são semi-apáticas. E a larva, ela é predadora de pequenos artrópodes, e o adulto possui, os adultos possuem ocelos, o que é extremamente raro nos adultos de Neuroptera. A outra superfamília é a família Dilaroide, representada pela família Dilaride. Essa família é conhecida como Pleasing Lacewings, eles possuem 4 gêneros, 77 espécies válidas, a sua distribuição é ampla, não ocorrendo apenas na Austrália, não tem registros. Terrestre, a larva, apesar de ser pouco conhecida, o que se sabe é que se alimentam de artrópodes de corpo mole, vivem naqueles, em troncos em decomposição, troncos de árvore em decomposição. Alguns trabalhos com estudo de solo e essas coisas assim, vêm descobrindo larvas de Dilaride. Então, pode sugerir um comportamento subterrâneo dessas larvas, o que não é incomum em Neuroptera. Existem outras famílias que são subterrâneas. Talvez seja o caso de Dilaride também. Bom, os adultos dessa família possuem muitas cerdas nas asas. Eu acho que não dá pra ver muito nessas imagens, mas acreditei em mim, eles têm muitas cerdas nas asas. A antena de alguns representantes, elas são pectinadas. E uma coisa que chama muita atenção é o ovo opositor da fêmea. Como indicado aí nessa seta vermelha, esse ovo opositor da fêmea, ele é muito longo. E é uma característica de Dilaride. Bom, a outra superfamília é Emerobioida, representada por Emerobiide. Emerobiide é conhecido como Brown Lake Swing, devido justamente à coloração dos seus indivíduos. Possui 28 gêneros, 591 espécies válidas. É uma distribuição cosmopolita, eles são até bastante abundantes. São terrestres. A larva, ela é predadora generalista, e por isso, muitas vezes, são utilizadas no controle biológico de pragas. E uma característica que é única, assim, na verdade não é única, mas a extensão dela acaba sendo única de Emerobiide, é essa redução ou perda das asas. O que, para alguns representantes, alguns indivíduos, eles perdem a capacidade de voo. Então, existem alguns representantes de Emerobiide que não conseguem voar, devido a essa redução das asas. A outra família, a outra superfamília, o Antispoide, nesse trabalho que o Winter tem colaboradores de 2018, os autores utilizaram representantes dessa família chamada de Hachberotide para tentar elucidar o posicionamento dessa família na filogenia de Neuropia. Atualmente, ela é uma subfamília de Berotide. E mesmo com essa análise bastante ampla, bastante robusta, não conseguiram resolver o posicionamento de Hachberotide e ela segue como uma subfamília, como um sinônimo de Berotide. Bom, Berotide é conhecido como Berotide Lacewing, possui 28 gêneros, 126 espécies válidas. A sua distribuição também é cosmopolita, entretanto, ela não tem muitos representantes aqui na região, no hemisfério ocidental. É mais representada, mais representativa no hemisfério oriental. A sua larva, ela é terrestre, é pouco conhecida também, inclusive, por isso eu não consegui trazer nenhuma foto, mas a larva é terrestre, se alimenta de pequenos artrópodes, fundos, pólens. E uma característica interessante é que elas são hipermetamórficas, o que significa que de um insta para o outro, elas sofrem grandes modificações, principalmente comportamentais. No caso de Berotide, o primeiro insta, ele é muito ativo, o segundo insta é extremamente sedentário, e o terceiro insta, ele volta a ser ativo. É uma característica dessa família. E outra questão muito legal é que alguns representantes, eles se alimentam de cupins, e aí eles conseguem entrar no ninho do cupim, entrar lá no cupinzeiro, e para não ser, como forma de defesa, para não ser atacado pelos cupins, eles produzem, eles liberam um gás pelo ânus que paralisa os cupins, e assim eles não são atacados, e ainda conseguem se alimentar da presa. E assim eles vivem todo o seu estágio imaturo no ninho dos cupins. Os adultos possuem essas asas lanceoladas, né, que tem essas curvaturas, essas asas bonitas, que é também uma característica de alguns representantes de Neuroptera. Ah, botei aqui para lembrar, quase esqueço. Tem, a ovoposição de Berótide, eles colocam essa, a fêmea, né, coloca um filete de seda e o ovo anexado na ponta. Ela, a ponta presa no substrato e na outra ponta tem o ovo. Isso ocorre em algumas famílias de Neuroptera. Essa foto, né, esse tipo de ovoposição não é de Berótide, mas eu não encontrei uma fotografia específica para a família. A outra família é Mantispide, conhecido por Mantisflies, possui 44 gêneros e 395 espécies válidas. A família foi recuperada nessa análise de um intertem com colaboradores como parafilética em relação a Berótide e Raperótide. A distribuição de Mantispide é cosmopolita, ele é distribuído no mundo todo, terrestre, também possui essa lava intermetamórfica, só que essa ela é parasita de óculos de aranhas e aranhas. Aqui nessa imagem no círculo amarelo dá para ver uma larvinha de Mantispide presa a uma aranha. Muitas vezes eles ficam anexados na aranha até encontrarem aqueles sacos de ovos da aranha, que aí nesse momento eles tentam se inserir nesse saco de ovos e lá eles passam todo o estágio imaturo, eles se alimentam, crescem e tal e muitas vezes se impupam dentro do saco de ovos da aranha e já só saem de lá em estágio adulto. No caso da larva de Mantispide, o primeiro instalarval é muito ativo, mas os outros dois são muito sedentários. Então, é por isso a hipermetamorfia e a hipermetamorfia dos Mantispide. O adulto, quando é clórdio, vem esse adulto super diferente, que possui pernas raptoriais, lembrando os ovos a Deus. Inclusive, se você olhar direitinho, a parte anterior do corpo de Mantispide lembra o ovos a Deus, mas a parte posterior lembra uma vespa. A parte do abdômen lembra uma vespa. Então, é um grupo bastante interessante. E são predadores vorazes. Também tem essa característica de botar o ovo preso a um fio de seda, mas essa fotografia também não é de Mantispide. Temos a superfamília Crisopoide, representada por Crisopide. É uma das maiores famílias de Neuróptra. Crisopide, ela é conhecida como ou em português como bicho lixeiro, ele é mais comum. Possui 81 gêneros, 1.415 espécies válidas, a distribuição é cosmopolita, os indivíduos eles são terrestres, a larva ela é uma predadora bastante ativa, como vocês podem ver aqui nessa imagem superior, né. Elas vão colocando detritos no dorso para tipo que zúvia de outros insetos ou restos vegetais, eles vão colocando. Muito provavelmente isso pode conferir uma proteção, né, pela camuflagem. Elas são muito utilizadas no controle biológico porque são avas predadoras de insetos fitófagos, então elas alimentam muito de pulmões e com isso elas são muito utilizadas no controle de pragas e muito estudadas pela área da agronomia. o adulto ele é predador se alimentando de pólen, né, que é um honeydew. Essa família também faz a oviposição com esses filetes de seda. Aquelas outras duas aquelas fotos que eu estava mostrando são de representantes de crisóbide, eles têm jeito diferente de fazer essa oviposição e eles também têm um comportamento de dueto, né, tipo o macho ele vibra o abdômen, essa vibração também é enviada pelo substrato e recebida pela parceira pelas pernas. Então existe esse comportamento de corte em crisóbide também. A última subfamília, perdão, a última superfamília é bimelémotóide, que é a maior superfamília que tem. Ela já tinha sido recuperada em outras análises, mas sem alguns, sem a família gritônida e também ela é bem suportada. Bom, Psicopside é conhecido como Silk Lacewing, possui 5 gêneros e 26 espécies válidas, a sua distribuição é restrita a áreas de endemismo, essa é uma família pouco conhecida, é difícil de ser encontrada, os indivíduos sabe-se que são terrestres, né, a larva ela é predadora de outros insetos, na Austrália algumas espécies que ocorrem na Austrália, elas são encontradas em eucalipto, predando insetos que são atraídos pelo eucalipto, então é um comportamento das espécies, de algumas espécies que ocorrem na Austrália, a sugestão de que as larvas de algumas espécies dessa família sejam subterrâneas também, por isso a dificuldade de encontrar, mas um comportamento muito marcante de Psicopside é que as fêmeas elas revestem, elas possuem uma câmara interna e produzem um material granular com coisas minerais ou vegetais, elas produzem um material granular enquanto o voo elas revestem os ovos e ainda durante o voo elas ovipõem, então é a única família de Neuroptera que consegue ovipor durante o voo além disso também é a única família de Neuroptera que produz esse material granular para revestir os ovos. Outra curiosidade é que vocês podem ver aqui na imagem fica parecendo que as asas delas ficam deitadas mas na verdade elas também fazem aquele a construção do telhadinho a asa em telhadinho que é característica de Neuroptera mas como a asa é muito larga ela fica deitada eles não conseguem deixar muito em pézinho o telhadinho então ela fica parecendo que está deitada. A outra família é Ninfid conhecida como Split Footed Lacing é uma família também pequena com 8 gêneros e 35 espécies válidas possui sua distribuição para Austrália Nova Guiné e alguns registros para Filipinas mas não se sabe ainda esses registros da Filipina precisam ser revisados mas existem fósseis presentes em vários outros continentes exceto a Austrália ou, perdão exceto a África existem muitos no caso isso mostra que essa família já teve uma distribuição muito ampla mas hoje em dia estão restritas a essas localidades são terrestres a larva ela é predadora ela vive escondida ali embaixo de folhas e serrapilheira predadora ativa então elas buscam pela presa delas a fêmea ela ovipõe também com aquele filete de seda só que ela sempre ovipõe nesse formato de U como vocês podem ver aqui nessa imagem é meio que um U deitado é sempre dessa forma a ovoposição em infídio e outra característica que chama a atenção é a estrutura genital do macho que a genitália do macho ela é muito grande quanto em comparação às outras genitárias de neuróptera então distoa da estrutura geral da genitália de neuróptera nos machos a outra família é a etonide o smoth lacewing ou giant lacewing possuem 10 gêneros 39 espécies válidas atualmente duas antigas famílias de neurópteras estão sinônimos de etonide que é polistocotide e rapismatide a distribuição da família é ampla porém não é registro para a Europa e a África a larva dessa família ela é subterrânea se alimentando de material em decomposição ou materiais vegetais que eles encontram não se sabe muito sobre o comportamento ou morfologia de etonide mas algumas espécies da Austrália elas aparentam ter uma eclosão em massa elas eclodem juntos tem aquele voo de acasalamento aquele momento de reprodução e depois elas desaparecem não se sabe se esse comportamento é para todos os representantes de etonide ou se para esse grupo da Austrália né temos a família de optéride conhecidos como spoon-winged ou feed-winged com 36 gêneros e 146 espécies válidas a distribuição é ampla mas não ocorre em todo o globo é uma distribuição disjunta a larva ela é predadora de outros artrópoles essa larva que produz que produz não desculpa que possui esse pronoto grande ela fica superficialmente enterrada só com a parede bucal para fora esperando uma apresa passar e as larvas que possuem o pronoto curto elas conseguem elas são subterrâneas então elas se alimentam e tal tudo pelo subterrâneo a asa posterior ela é reduzida nessa família que é uma característica que chama muita atenção para o nemopterde as asas elas são reduzidas porém elas são longas como vocês podem ver aqui nessa imagem inferior do adulto ela tem esse tamanho bem longo e essa parte é um pouquinho mais ampla tem algumas espécies que ela realmente parece uma colher essa porção aqui ela é bem maior por isso o nome Spaminded parece uma colher realmente a última família mas não menos importante é a família Mermeliontide que inclusive é a maior família de neuróptero eles são conhecidos como Antlion ou a formiga leão em português ou também podem ser chamadas de doodlebugs e existe uma subfamília Mermeliontide que é conhecida como Allflies Recentemente Machado e colaboradores em 2019 sinonimizaram Mermeliontide e Ascalafide que era uma outra família muito grande de neuróptero então Ascalafide era conhecido como Allflies mas hoje já se sabe que ele é um um grupo derivado de Mermeliontide bom a família possui 299 gêneros 2.140 espécies válidas sua distribuição é mundial e eles são bastante abundantes inclusive a larva ela é terrestre podendo ser predadora do tipo ativa ou do tipo cintestera o comportamento muito interessante de Mermeliontide é que alguns representantes constroem esses funis como vocês podem ver aqui nessa imagem e aí a larva ela fica lá no fundinho do funil só com o aparelho bocal apontando aí quando a presa cai nesse funil ela tenta sair mas não consegue ela escorrega para o final do funil que é quando a formiga leão pega a presa né esse não é um comportamento para todos os indivíduos mas é um comportamento que chama bastante atenção os adultos eles podem ser predadores de pequenos insetos tem um uns representantes que eles não conseguem voar direito eles possuem um voo meio né não muito bom e eles se alimentam de pequenos insetos entretanto existe na subfamília as calafine os adultos eles são predadores aéreos vorazes eles lembram muito as libélulas e eles conseguem capturar a presa durante o voo as larvas de as calafine ela pode tanto se enterrar superficialmente e esperar uma presa para poder atacar ou ser predadora do tipo ativo e ir atrás da sua presa outra coisa muito legal de Mimeleonte é que a antena no final tem essa esse globinho né é uma antena clavada o Limeleonte tem a antena clavada bom com relação a situação de Neuroptera no Brasil o estudo de Neuroptera no Brasil atualmente a gente sabe que possuem nove famílias 75 gêneros e 426 espécies válidas registradas aqui pro Brasil no catálogo taxonômico da fauna do Brasil é possível encontrar essas informações de família gêneros espécies para Neuroptera e os responsáveis para gerenciar parte de Neuroptera no catálogo é o doutor Renato Machado que está na Federal do Paraná e o doutor Caleb Martins ele está fazendo o pós-doutorado dele na Universidade Nacional Autônoma do México e ambos trabalham com a taxonomia e sistemática de Neuroptera existem outros estudantes que estão agora começando inserindo no estudo de Neuroptera inclusive eu tenho o Leão com o Renato Machado tenho alguns estudantes de IC mas é sempre bem-vindo quem quiser trabalhar com o Neuroptera sempre vai ser muito bem-vindo e no ano que vem vamos ter o 14º Simpósio Internacional de Neuropteologia que vai ser aqui no Brasil então é uma ótima oportunidade para conhecer os grandes nomes de pesquisadores que trabalham com essa super-ordem que é Megaloptera Rafidioptera e Neuroptera que vai estar aqui no Brasil vai ocorrer lá em Minas então caso anime vai ser bem legal bom gente é isso espero que eu tenha apresentado um pouquinho de Neuroptera para vocês agradeço muito a atenção de todos vocês e se tiverem alguma dúvida é só falar obrigado Alice queria te agradecer no nome da comissão inteira foi um prazer ouvir tua palestra não imaginava que Neurop era tão universo assim está em comportamento diferente aprendi bastante também e a gente tem tem algumas perguntas aqui pessoal se vocês tiverem podem mandar no chat o Rafael ele mandou uma pergunta aqui se você quiser abrir o microfone pode ficar à vontade mas a pergunta é respeito das membranas timpânicas nas pernas se a função é para receber reconhecer essas vibrações pelo substrato ele não informou o grupo em específico que ele estava fazendo referência sim eles têm eu acho que eu entendi a a pergunta ele quer saber com relação as membranas timpânicas para aquele sistema de comunicação que tem na Neuroptera não é isso? queria que seja isso também sim eles têm um órgão que é chamado de membrana timpânica que é o responsável por traduzir essas mensagens quando ele recebe essas vibrações esse órgão é responsável que fica na região das pernas pela tradução da mensagem eles não sei se eu consigo responder ah eles conseguem membrana timpânica não é? o nome não é membrana timpânica tem outro nome eu vou ficar devendo essa informação para vocês com relação ao nome específico do órgão mas existe um órgão que é nessa região que consegue que faz essa tradução que é uma função semelhante à da membrana timpânica tem outra pergunta aqui da Júlia você mostrou um indivíduo com um grande opositor é uma subfamília parasitoide? não ah foi deixa eu ver se eu consigo vocês estão vendo a minha apresentação ainda? estamos sim não está na tela cheia mas está dando para ver ela está falando de laride não se conhece o comportamento parasita em de laride não esse órgão opositor é realmente pode ser até que tenha em alguns indivíduos como eu falei a larva em si o comportamento de larva de ovoposição é pouco conhecida para essa família pode ser um indicativo que ela tenha que seja parasita de algum algum outro grupo mas não não se conhece tem mais uma pergunta aqui da Bruna Roberta o bicho lixeiro tem alguma defesa contra predadores envolvendo algum odor ou cheiro? não se conhece nenhuma produção de cheiro do bicho lixeiro não de no caso peromônio ou alguma toxina não se conhece para o bicho lixeiro ótimo mais um aqui do Paulo Venâncio existem estudos buscando utilizar a toxina da fase laval de berótide para o controle de cupins? essa é uma ótima pergunta não sei se já existem seria mais para a parte de agronomia uma parte mais voltada mesmo à aplicação mas está aí uma pergunta muito interessante que todo mundo é muito bem-vindo para tentar descobrir seria uma coisa muito legal então é isso eu acredito que o pessoal não tenha mais perguntas a fazer então Alice quero te agradecer novamente espero que vire rotina a tua presença no curso e obrigado eu que agradeço o convite e a todos que participaram fiquei muito feliz obrigado obrigado